Meu nome é Sofia, estudo no quinto ano de manhã e eu vou falar sobre minha mulher inspiradora, a Malala. Malala Yosafzai nasceu no Novo de 2 Swat, que fica na norte do Paquistão, no dia 12 de junho de 1997. Ela é filha de Ziaudin Yosafzai e de Thor Pekai Yosafzai. Quando ela nasceu, nenhum vizinho foi celebrar o nascimento dela, porque só o nascimento de meninos era celebrado. Então, as mulheres eram obrigadas a se casar mais cedo e tinham filhos aos 14 anos. Malala, que significava tomada pela terceira, disse que o povo lhe ensinou graças aos seus pais, que apoiaram sua vontade de estudar. Na escola que ela estudava, era onde o pai dela trabalhava e sempre tirava nota máxima nas provas. Um dia, ela viu um Talibã governar o Vale do Swat e ele proibiu as meninas de estudarem. Então, ela se mudou para estudar em outra escola. Um dia, quando estava voltando para casa com o ônibus escolar, um membro do Talibã entrou no ônibus e, quando viu Malala, deu três tiros e, quando viu Malala, ficou um tempo no hospital. Quando souberam que ela estava viva, ficaram muito felizes. E com 17 anos, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A Divina do Prêmio Nobel da Paz.